Aprece. Aprece de Serinto. Quantos venham a ler a mensagem constante? Dê certo, nem de longe experimentarão a surpresa do nosso grupo, em cuja intimidade Serinto, amigo espiritual que não lhe transmitiu, caminhou pouco a pouco da sombra para a luz. A princípio, era um espírito atribilhário, revoltado, chegando mesmo a orientar vastas falanges de irmãos conturbados, infelizes, ainda enquistados na ignorância. Discutia-se arbamente, criticava, blasfemava. De nossos entendimentos difíceis, manda a caridade nos detenhamos no silêncio da prece. Surgiu, porém, o dia em que a influência de nossos benfeitores espirituais se revelou plenamente vitoriosa. Serinto modificou-se e transferiu-se do plano mental, marchando agora ao nosso lado, sedento de renovação e de luz como nós mesmos. Foi por isso, com imensa alegria, que lhe registramos a comovente rogativa por ele pronunciada em nossa reunião na noite de 24 de novembro de 1955. No santuário da oração, marco o renovador do meu caminho, não te peço por mim, espírito endividado, para quem reservaste os tribunais de tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se fora o orvalho da esperança em minha noite moral. E isso basta ao revel pecador que eu tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor a benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te por todos aqueles que provocam o sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te todos aqueles que se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. rogo-te amor para os que furtam o pão. Senhor todo bondoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos injustiçados. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. sugiro o teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. não te venho rogar pelas almas enganadas e traídas. Suplico de abenção para aqueles que tecem os fios envenenados da ingratidão. pai compassivo estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas anula o pensamento insensato cerra os lábios que induzem a tentação paralisa os braços que apedrejam. detém os passos daqueles que distribuem a morte porque somente assim ó Deus piedoso e justo poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e te obedecem extinguindo o inferno daqueles que como nós se atiraram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. Meus amigos esta é a prece testemunho de transformação de serinto o vosso devedor. Que Deus te abençoe. Amém. te abençoe. te abençoe. te abençoe. te abençoe. te abençoe. Obrigado.